ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Bilac Pinto, Secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 2089 de 2019, 3656 de 2019, 3657 de 2019, na data de 14 de março de 2020. Oficio do Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Diretor Regional em Exercício do Serviço Social do Comércio, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.559 de 2020, da data de 12 de março de 2020. Oficio do Sr. Igor Eto, Secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.660 de 2020, na data de 8 de março de 2020. Oficio do Sr. Igor Mascarenha Eto, Secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.791 de 2020, data de 6 de março de 2020. Oficio do Sr. Carlos Roberto de Oliveira Costa, presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, encaminhando cópia da moção de apelo nº 16-20, encaminhada pelo governador do Estado para liberação de recursos para a volta do trem turístico que liga Poços de Caldas a Águas da Prata, São Paulo. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares, deputada Laura Serrano, deputado Fábio Avelar e deputado Virgílio Guimarães. Deputado Gil Pereira. Da Organização dos Trabalhos, orientações quanto à votação remota dos pareceres, a presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação dos pareceres será realizada de forma remota nos termos de acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo, em 22 de 5 de 2020, observando-se o disposto do artigo 204 a 206 no regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Primeira, adotar-se-á o processo de votação nominal para todas as proposições, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Segundo, os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos incidentais poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, no momento oportuno, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 120, inciso 6º do regimento interno. Terceiro, os parlamentares podem se inscrever a partir da abertura da reunião para discutir a matéria pelo prazo de 10 minutos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 137 do regimento interno, digitando expressamente para discutir no chat online. Quinto, os membros da comissão podem se inscrever a partir da abertura da reunião para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Quinto, os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Sexto, havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrado a discussão. Segunda fase, segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta, por não cumprimento dos pressupostos regimentais, o PL 516-2019. Projeto de lei 1140 de 2019, segundo turno, dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. Indago ao relator Fábio Avelar se está em condições de emitir seu parecer. Sr. Presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, meu amigo Fábio Avelar. Boa tarde. Boa palavra. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo joia. Cabelo cresceu, né? A pandemia não foi me feito mal. Estou em condições, sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em pígrafo visa de expor sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. A propulsão foi aprovada em plenário em primeiro turno, na forma original. Volta agora a matéria a essa comissão para dela receber o parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 13, do regimento interno. Fundamentação. A proposição em exames dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul de Minas Gerais, a ser implementada por programa de atração e promoção industrial de apoio às pequenas e microempresas. Define também as diretrizes dessas políticas como o aproveitamento das vocações regionais como o setor de tecnologia, agroindústria e cafeicultura e melhoria da infraestrutura utilizada para o esclamento de produtos da região, entre outras. Estabelece ainda que na articulação dessa política será respeitado o perfil econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com os setores tecnológicos, água industrial e também cafeicultura. Em sua análise de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou a opção em tramitação da matéria. Em especial, argumentou que projeto de lei de iniciativa parlamentar pode indicar diretrizes para políticas públicas estaduais, desde que não entrem em detalhes ou disponham sobre programas delas decorrentes. Já essa comissão, por ocasião do primeiro turno, destacou que a região sul perdeu espaço relativo no produto interno bruto do Estado, ao longo da década de 2000. Posteriormente, ganhou participação na presente década, o que sinaliza uma tendência ascendente de crescimento, tanto em termos absolutos quanto relativos. Esse desenvolvimento econômico de uma região influência, o das outras e de forma interligada. Assim, maior crescimento do sul mineiro geraria benefício, não apenas para essa área, mas também para o resto do Estado e o mesmo do país. Mantemos assim o entendimento de primeiro turno de que é meritório que o projeto, não em tanto de forma harmonizá-lo, como a nova regionalização proposta pelo governo do Estado. Apresentamos a seguir o substituto número 1. Conclusão, diante do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 1140 de 2019 em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Sr. Presidente, lê o substitutivo? Pode ler, deputado Fábio, substitutivo, por favor. Substitutivo número 1. Dispõe-se o político de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. Artigo 1. A política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado será implementada mediante programas de apoio e desenvolvimento das pequenas e micro empresas. e desenvolvimento industrial e de atração e promoção industrial. Parágrafo 1. Para os fins dessa lei, considera-se região sul a composta pelas regiões intermediárias de Varginha e Pouso Alegre, conforme classificação do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico do BGE. Artigo 2. A política de que trata esta lei será formulada e implementada com a observância da seguinte diretriz. incentivo a industrialização da região sul do Estado com o aproveitamento de sua vocação tecnológica, agroindustrial e para a cafeicultura, com vistas ao seu desenvolvimento econômico e social. Atração de empresas para ocupação de áreas industriais, incentivo a criação nos municípios de área para instalação de indústrias, especialmente as voltadas para o setor tecnológico e a água industrial, fomento e continuidade do processo de melhoria e reestruturação das estradas utilizadas para o escoamento de produção da região sul do Estado, ampla divulgação dos projetos a serem plantados em parceria com a iniciativa privada, participação de representantes do poder legislativo e da sociedade civil, organizada em todas as fases de elaboração dos programas da política de que trata esta lei. Na articulação da política de que trata esta lei, será respeitado o perfil econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com o setor tecnológico, a água industrial e também a cafeicultura. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, devolva a palavra. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação o parecer, os deputados, cada um por sua vez respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como voto, deputado e relator, Fábio Avelar. Sr. Presidente, com a palavra do deputado Fábio Avelar. Sim, Sr. Presidente. O deputado Fábio Avelar vota sim, como vota a deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano vota sim, ao PL 1140 de 2019. Deputada Laura Serrano vota sim, como vota o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães vota sim, eu, deputado Thiago Cota, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei 4054 de 2017, primeiro turno, acrescenta seu artigo 8º, a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da outras providências, autor, deputado Gil Pereira. Agora, avoco a relatoria e passo a emitir meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.054, de 2017, comissão de desenvolvimento econômico, relatório. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição empígrafo pretende acrescentar ao artigo 8º, a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1965, que dá outras providências, conforme determinado pela presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, que guardarem semelhança entre si, foram anexados a esta proposição os projetos de lei nº 5.451, de 2018, nº 997, de 2019, nº 1.441, de 2020, de mesma autoria e do projeto de lei nº 362, de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo primeiro que o apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão, para ela receber parecer nos termos do artigo 178, combinado com o artigo 162, inciso 8º, alíneas A e C do regimento interno. O projeto em exame, objetivo acrescentar o artigo 8º, a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a fim de conceder isenção de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, a energia elétrica fornecida pela distribuidora e unidade consumidora na qualidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição com os créditos de energia ativa originados, no mesmo mês ou em meses anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra unidade da mesma titularidade, nos termos do sistema de compensação de energia elétrica, de que trata a resolução normativa número 482, de 17 de abril de 2012, e ao fornecimento de equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para micro-regeração e mini-geração de energia solar fotovoltaica. A proposição também estabelece quais consumidores podem aderir ao referido sistema de compensação de energia elétrica. São eles, os consumidores responsáveis por unidade consumidora como micro-geração e mini-geração distribuída, integrantes de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou caracterizada como geração compartilhada ou como autoconsumo remoto. A proposição pretende ainda vigorar no parágrafo 32 do artigo 13 da Lei nº 6.733. cumpre informar que parte das alterações legislativas pretendidas pelo projeto analisado foram já implementadas pela Lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017. O artigo 48 dessa norma acrescentou o artigo 8º à Lei nº 6.733, de 1975, embora tenha limitado a isenção à energia solar fotovoltaica. Já o seu artigo 79, inciso I, a linha B, revogou o parágrafo 32 do artigo 3 da Lei nº 6.733, de 1975. A Comissão de Constituição e Justiça observou que o Estado está autorizado a legislar sobre matéria tributária, já que é de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Além disso, no que diz respeito à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, destacou que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador neste caso, tendo em vista o disposto do artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Com relação aos projetos inexados, números 5.451, de 2018, 362, de 2019 e 997, de 2019, a Comissão anterior considerou que, embora se aplique o raciocínio similar ao acima mencionado, naquilo em que pretende inovar, isto é, estender a isenção do ICMS relativa à compensação de energia elétrica produzida por mini geração distribuída à central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MkW para todas as fontes de geração de energia elétrica, e não somente para a energia elétrica de fonte solar fotovoltaica, bem como ampliar a isenção do ICMS no que se refere ao fornecimento de equipamentos, peças, partes e componentes não atendem a requisitos legais e constitucionais. Com relação aos aspectos econômicos, cabe salientar que os incentivos fiscais são instrumentos tradicionais de política econômica para a atração de investimentos. Pode-se considerar que, no caso da atração de investimentos no segmento de energias renováveis, em especial de energia solar fotovoltaica, a utilização desses instrumentos tem sido muito bem sucedida em Minas Gerais. Há que se considerar também que o Estado, com as condições naturais, muito favoráveis ao desenvolvimento do setor. Destacam-se, neste quesito, os níveis de radiação solar do território mineiro, que são entre os melhores, estão entre os melhores do mundo. A região norte de Minas, não apenas pelo seu alto índice de insolação, mas também pela disponibilidade de áreas e pela ampliação da malha de distribuição, tem atraído muitos empreendimentos fotovoltaicos. com efeitos extremamente benéficos para o desenvolvimento regional. São inevitáveis também os benefícios do ponto de vista ambiental. O tratamento tributário dispensado de energia solar fotovoltaica em Minas Gerais é apontado por especialistas e representantes do setor como um dos principais fatores responsáveis pelo seu grande crescimento no Estado. Por essa razão, consideramos muito oportuna a extensão desse tratamento à energia proveniente de cogeração qualificada ou de seu uso de outras fontes renováveis de energia, tal qual proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Contudo, apresentamos emenda ao substitutivo a fim de promover correções pontuais no texto de um dos seus dispositivos. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.054, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1, desce ao inciso 2º do artigo 8º e de Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para que se refere ao artigo 1º do substitutivo do nº 1º, a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 8º, parágrafo 2º. Equipamentos, peças, partes de componentes utilizados em microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica por meio de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia. Sala de Comissões. 22 de setembro de 2020. Em discussão, parecer... Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer... Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco. Conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Eu, deputado Tiago Cota, voto a favor do projeto. Como vota o deputado... Como vota a deputada Laura Serrano? Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães, voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, senhor presidente. Aprovado o parecer, gostaria de aproveitar e registrar a presença do deputado, competente deputado Gil Pereira, autor desta proposição, e parabenizá-lo pelo belo trabalho nesta casa. Projeto de lei, número 4868, de 2017, primeiro turno, confere ao município de Resenha de Costa o título de capital estadual do... Do TEAR e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Indago ao relator, deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição em bígrafo confere ao município de Resenha de Costa o título de capital estadual do TEAR e da outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituições e Justiça e Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade na matéria com a emenda número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para análise do mérito, com base no artigo 123, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende conferir o título de capital estadual do TEAR ao município de Resenha de Costa. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu ser de competência do Estado legislar sobre a matéria e não vislumbrou o óbito jurídico que impeça a sua tramitação. Lembrou aquela comissão que já havia se posicionado favoravelmente a respeito do tema quando analisou o projeto de lei nº 515 de 2019, que confere à cidade de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira. O projeto de lei nº 949 de 2019, que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. E o projeto de lei nº 4869, barra de 2017, que confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. Contudo, apresentou a emenda nº 1 para suprimir o artigo 2 do projeto por trazer obrigações ao Poder Executivo, o que incorre em vício de iniciativa. De parte dessa comissão, mencionamos o estudo realizado em 2012 pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, no qual se recomenda que a concessão de título de capital nacional a determinada localidade, para fazer-se validamente por lei federal, sem afronta aos princípios constitucionais, deve revestir-se no mínimo dos predicados de relevância e da verdade. Vale dizer também, depende da demonstração de que a concessão do título terá algum efeito concreto no mundo real, importante e suficiente para solidificar o esforço que se está e a requer do Estado no seu reconhecimento. e o município que se pretende clorear realmente merece a designação, condição a ser verificada por meio de um processo minimamente capaz de refletir a verdade dos fatos. O citado estudo aconselha ao relator analisar o mérito da homenagem e seus reflexos culturais, de modo a verificar se o projeto de lei está instruído com documentos que comprovem a adequação da homenagem e seus consequentes benefícios à cidade a ser laureada. Há também exemplos de práticas legislativas de concessos de título de homenagem a municípios em outros estados. Observamos ainda que o reconhecimento de determinada região ou cidade por alguma característica especifica atividade econômica ou aspecto cultural, ocorre em grande escala, de maneira informal. O Ministério do Turismo confirma a existência de títulos popularmente reconhecidos que já caracterizam determinados municípios. A internet é rica em referência a esses títulos informais, que já são bem disseminados na população. Como exemplo, podemos citar cidades imperial, nome dado a Petrópolis, no Rio de Janeiro, capital brasileira do REG, como é conhecida a cidade de São Luís do Maranhão. Porém, o Ministério defende a concessão desse título ao município por meios de leis. Assim, vejamos então quais argumentos justificam a concessão do título de capital estadual do TEAR ao município de Resenha de Costa. Segundo o ator da proposição, a produção teste com o uso do TEAR manual remota ao século XIX na região de Resenha de Costa, antes mesmo de sua constituição como município, com a tradição circular de história da cidade, está extremamente ligada à produção do artesanato, cuja técnica de tecnilagem é passada de geração em geração. Estima-se que haja cerca de 80 lojas especializadas no comércio dos tecidos, gerando aproximadamente R$ 6 milhões para a economia local, conforme dados de 2015. Em torno de 70% da população do município vive direta ou indiretamente da produção e comércio dos materiais, com o reconhecimento da importância dos TEARs, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resenha de Costa. Considerou o TEAR artesanal como bem cultural e material do município. Conclui o autor que é de vital importância a aprovação desse projeto, denominando a cidade de Resenha de Costa como a capital mineira do TEAR, reconhecendo sua história e tradição, incentivando a expansão do turismo e do progresso econômico local. De fato, o município, situado no caminho velho da Estrada Real, possui vários atelieiros e lojas de artesanato, visitado por muitos turistas, principalmente o que estão a passeio pelas cidades históricas, de Tiradentes, São João del Rei. Sua atividade teste começou no final do século XVIII e, com o passar do tempo, foram recriados processos seculares de selais, que dão sustento a famílias inteiras e conservam sua importância no cenário cultural da região. Assim, a sua economia baseia na arte dos teares, usando-se na confecção de colchas, tapetes, almofadas, cortinas e outros artigos para a casa. Ao se visitarem os atelieiros e as lojas de artesanato, é muito comum encontrar os artesãos exercendo seu ofício nos teares. Em alguns casos, os produtos estão expostos nas janelas, portas da residência dos artesãos. Contudo, verificamos que o tear é um equipamento com o qual é possível fazer tecelagem de espessuras diversas, voltados para o mais diferente finos. Existem, por exemplo, o tear de pente, o tear de pente liso, o de tricô e até o tear de jacquard, inteiramente automobilizado, que foi o primeiro criado para o uso industrial. Dessa maneira, o tear não serve exclusivamente ao artesanato, que é a produção característica do município de Resende Costa. Outro aspecto a ser considerado é que uma das razões que justificaram a concessão de adjetivo a uma localidade, município ou região é o reconhecimento popular daquele título. Nesse contexto, as referências em sites e buscas na internet fazem menção à Resende Costa como a cidade ou terra do artesanato teste ou, com menor frequência, a cidade arte teste. Não foi encontrada, alusão ao termo tear, como uma referencial do município, mas apenas citações da presença deles nas oficinas dos artesãs. Dessa forma, chegamos à conclusão que o melhor nome geográfico a ser adotado para identificar a Resende Costa seria o de capital estadual do artesanato teste. Termos mais adotados popularmente, cujo significado é capaz de diferenciar o município de outros que produzem artigos teste industriais e daqueles que fazem artesanato por outros processos e matérias-primas diversas. Em vista disso, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer. Consideramos que, apesar do reconhecimento informal já existente, a concessão do título de capital estadual do artesanato teste será de grande valia para o incentivo ao crescimento da atividade em Resende Costa, o que contribuirá certamente para a geração de mais empregos e para seu desenvolvimento econômico. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4868 de barra 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido e pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Com aprovação, o substitutivo nº 1 fica prejudicado a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o substitutivo nº 1, confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do artesanato teste. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo nº 1, fica conferido ao município de Resende Costa o título de capital estadual do artesanato teste. Artigo 2, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Devolva a palavra, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem discute o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como voto, deputado Fábio Velar. Nosso relator. Sim, senhor presidente. Como vota, deputada Laura Serrano. Senhor presidente, deputada Laura Serrano, voto em branco. Registrado o voto em branco da deputada Laura Serrano. Como voto, deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim, senhor presidente. Eu, deputado Tiago Cota, voto sim. Portanto, aprovado o parecer, destacando o voto em branco da deputada Laura Serrano. Projeto de lei 150 de 2019, primeiro turno, institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado e da outras providências. Autora, deputada Leninha. Relator, deputado Virgílio Guimarães. Indago ao relator, deputado Virgílio Guimarães, se está em condições de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, eu, como estou na situação remota, eu já emiti o parecer e eu pediria que ele fosse distribuído para pautar numa outra reunião, porque eu não tenho como fazer leitura aqui nesse momento. Deputado Virgílio Guimarães, vossa excelência, prefere que seja distribuído em avulso, parecer? É, distribuído em avulso, parecer. Porque eu não estou em condições, nesse momento aqui, de fazer. Deputado Virgílio Guimarães, o senhor prefere pedir prazo para leitura do parecer, uma vez que não tem o parecer em mãos? Poderia, eu poderia, Sr. Presidente, que eu já estudei o parecer ontem mesmo, já foi emitido, já submeti o parecer, inclusive, a autora, a assessoria, a minha assessoria já discutiu, eu teria condições, eu só não tenho condições físicas aqui nesse momento de fazê-lo. Então, se você puder inverter a pauta, presidente, não sei se tem um outro... Deputado Virgílio, vamos suspender a reunião por três minutinhos e eu vou lhe enviar o parecer, pode ser? Pode ser, eu já conheço, eu já estudei, ele só não está aqui nesse momento. Poderia sim, Sr. Presidente, ganha tempo de suspender. Declaro suspensa a nossa reunião por três minutos. Passo a leitura, Sr. Presidente. Parecia pelo primeiro turno do projeto de lei nº 150, barra 2019, Comissão de Movimento Econômico. Relatório. De autoria do deputado Aleninha, o projeto de lei empígrafo que se institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado. O mercado de teatro legislativo de 14 de 2019 foi um projeto de disciplina comissão de Constituição e Justiça de Desenvolvimento Econômico. Em sonar de preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justificidade, condicionalidade, legalidade e proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, tem agora um projeto aí, Sr. Álvaro Colegiado, para receber e aparecer com a dovelha que nós temos no artigo 188, combinado com o artigo 102, 13B-2010. Fundamentação. A proposição e exame tem como objetivo instituir a política estadual de turismo de base comunitária do Estado. São, artigo 1º, instituir a política, e o artigo 2º, traço as definições, em especial a do próprio Conselho de Turismo de Base Comunitária, com remissão ao Decreto Federal, número 6.040, de 7 de outubro de 2007. O artigo 3º, transos objetivos da política, e o artigo 4º, definir o conceito de atividade e turismo de base comunitária. O artigo 5º, especifica as áreas de atuação das atividades de turismo de base comunitária. E o artigo 6º, conforme se estabelece os princípios do turismo de base comunitária. O artigo 7º, definir as unidades familiares que desenvolverem atividades normativas, normatizadas. Vê a matéria, deverão se adequar às suas posições, representar a relatória ao Secretaria de Estado da Agricultura, adequar e arquebastecimento, descrevendo suas atividades. O artigo 8º, autoriza o poder executivo. Exaberecer linhas de apoio creditíssimo e administrativo para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. O artigo 9º, define que os municípios serão incentivados a cooperar para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. O artigo 10º, estabelece que o poder executivo regulamentará a lei. E o artigo 11º, prevê que o regulamento da lei especificará formas de controle social para o acompanhamento da política, inclusive com participação do Conselho Estadual de Envolvimento Rural Sustentável de Minas. Por fim, o artigo 12º, traz a cláudula de vigência. Em sua justificação, a autora argumenta que o turismo de base comunitária representa oportunidade de crescimento para populações locais, o que pode resultar em incremento contínuo de ofertas e demandas por destinos turísticos. Aponta, entretanto, que nem os esforços governamentais, nem os privados, foram suficientes para ultrapassar as barreiras entre a teoria e a prática do turismo de base comunitária. Em especial, apresenta que o turismo de base comunitária praticado no Estado ainda seria uma atividade desordenada, impulsionada por aspectos mercadológicos que deixem gerar os benefícios socioeconômicos e ambientais esperados. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que os artigos 7º e 11º apresentem vícios de natureza legal ao interferirem na autonomia dos indivíduos e na harmonia entre os poderes em diferentes esferas legais. argumentou que o poder público não pode obrigar os cidadãos a serem beneficiados por determinadas políticas públicas sob pena de afronto do princípio da liberdade incerto no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Nem poderia o Poder Legislativo determinar novas obrigações ao Poder Executivo e aos municípios. reforma consolidar esse entendimento apresentou o sujeito número 1, convito de sanar esses apontamentos. No que é próprio dessa Comissão, cabe situar o projeto no contexto mais amplo das atividades turísticas, em especial, tendo sido protagonizadas em 2019, não poderia o projeto antever um impacto colossal da pandemia de Covid-19 sobre o setor turístico. A atividade turística, muitas vezes apontada e promovida como pioneira na transformação do ativo produtivo e em diversas localidades e regiões, vinha demonstrando até o divino da pandemia e também pode causar graves problemas. Degradação ambiental, superlotação, aumento de preços, expulsão de moradores tradicionais são facetas de um problema conhecido como overturismo ou sobreturismo. Em uma tradução livre, que aponta que atividades turísticas podem, sim, trazer impactos negativos para a população recebitora e mesmo para os turistas. localidades como Veneza, Amicerdã e Barcelona, às vésperas da pandemia, vinham buscando elaborar políticas que possibilitassem uma exploração mais econômica, ambiental e socialmente adequada da atividade turística. A pausa nos fluxos turísticos, devido às restrições nacionais e internacionais, de circulação de pessoas, tem servido de oportunidade para que as comunidades avaliem e alterem as formas de realização do turismo. Dessa maneira, pareceu-nos adequada não apenas a preocupação dos autores em busca que as comunidades e os povos tradicionais se beneficiem da atividade turística, mas também o próprio momento em que a matéria tramita para promover alterações ao acaboço que envolve o turismo do Estado. De fato, se as localidades acima citadas enfrentam os problemas de acesso ao turismo, realidade pouco presente em Minas Gerais, pode o desenvolvimento do turismo de base comunitária incrementar a atividade turística no Estado de maneira sustentável, com benefício para o turismo e para as comunidades. Assim, a intenção da autora, resposta e sua justificativa, nos parece absolutamente adequada. Quanto ao texto original da matéria, é importante apontar oportunidades de melhoria e necessidade de mudanças que serão consolidadas em novo substitutivo. Inicialmente, como demonstrado acima, a Comissão de Justiça, em substitutivo número 1, optou por suprimir os artigos 7 e 11 do texto original. Essa relatoria buscou incorporar as posições suprimidas por do Camilio de outras formas, de maneira a buscar conservar, na extensão possível, o intuito original da autora na forma de um novo substitutivo. julgamos adequado introduzir no artigo 2º novas constituações em relação ao texto original, em consonância com a prática do turismo de base comunitária. É proposto um novo parágrafo único que define os locais de realização do turismo de base comunitária, incluindo, por exemplo, comunidades indígenas e favelas e comunidades populares urbanas. O novo artigo 2º, o artigo 4º do projeto original, se torna redundante de forma que ficamos adequados de suprimido. O artigo 3º do substitutivo proposto se refere aos princípios que foram incluídos com a autonomia do Poder Executivo em formato que não suscita tal questionamento. Por fim, há que se ressaltar que a Lei nº 22.775, de 20 de dezembro de 2017, prevê a inauguração do Plano Mineiro de Turismo, que será instrumento de política estadual do turismo. Conclusão, em face do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 150, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. O artigo 2º, dispõe sobre política estadual de turismo de base comunitária. A administrativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º, a política estadual de turismo de base comunitária atenderá o disposto nessa lei em consonância com a Lei nº 22.765, de 2017. Artigo 2º, para os fins expostos nessa lei, considera-se um turismo de base comunitária aquele que incorpora valores do bem viver, do bem comum, da economia solidária e do comércio justo, orientando um processo sustentável de organização do turismo no âmbito do território de povos tradicionais e comunidades do campo, da cidade, da floresta e das águas, em consonância com o desenvolvimento em escala local e regional, de modo a favorecer atividades socioeconômicas e políticas e promover a emancipação comunitária por meio da valorização cultural, conservação ambiental e geração do emprego, renda e inclusão social das comunidades e dos povos tradicionais ou vulneráveis, urbanos e rurais. 2º, agricultor e familiar, aquele definido nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 11, 3º, 326 e 24 chutes do M6. 3º, povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados, eles reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos e inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Para o único, o turismo de baixa comunitária poderá ser realizado nas áreas que existem. 1º, povos e comunidades tradicionais, 2º, comunidades, 3º, comunidades quilombolas, 4º, comunidades pescadoras e artesanais, 5º, comunidades de conservação, 6º, favelas e comunidades populares e urbanas, 7º, comunidades de ensinamentos rurais, de reforma agrária e de créditos fundiários similares, 8º, reconhecidos pelos órgãos oficiais de reforma agrária e desenvolvimento agrária. 8º, comunidades de agricultores familiares, reconhecidos pela educação específica. 9º, comunidades tradicionais de matriz africana e povos no território. A TPC são princípios da política estadual de turismo de baixa comunitária. 1º, promoção de alternativas de turismo ambientais corretas e socialmente justas e responsáveis. 3º, incentivo à diversificação. Encerrou? Garantido o direito do território tradicional e revitalização do território rural para resgate e melhoria da autoestima das populações tradicionais. 5º, desenvolvimento do turismo de forma associativa, cooperativa e organizada coletivamente no território. 6º, promoção do desenvolvimento local por meio do estímulo de uma atividade complementar às demais práticas da unidade da produção familiar, quando for o caso. 7º, estímulo à convivência e à troca respeitosa entre os visitantes e os grupos comunitários de receptores. 8º, estímulo às atividades produtivas com enfoque no sistema agroecológico e na economia solidária. Artigo 4º, são objetivos da política de que trata essa lei. 1º, incentivar o turismo de base comunitária por meio da promoção de empreendimentos econômicos solidários geridos pelos grupos familiares e comunitários. 2º, planejamento participativo e do manejo sustentável dos recursos naturais e valorização cultural a fim de lhes permitir melhores condições de vida. 2º, otimizar a utilização dos recursos ambientais e manter os processos ecológicos e essenciais contribuindo para a valorização e conservação da sociodiversidade mineira. 3º, respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades anfitriãs, conservar os seus bens culturais materiais e imateriais, assim como seus valores tradicionais, bem como contribuir para a compreensão e a tolerância interculturais. 4º, assegurar atividades econômicas de longo prazo viáveis que ofereçam benefícios sócios econômicos distribuídos de modo equitativo, incluindo oportunidades estáveis de emprego e geração de renda, bem como serviços sociais para a comunidade anfitriãs que contribuam para a redução da pobreza. 7º, apoiar a realização de parcerias com a União e os municípios para desenvolvimento de ações da política. 8º, apoiar a realização de parcerias com organizações internacionais de fomento para a captação de recursos por parte dos empreendedores de turismo de partes comunitárias. 9º, promover a fiscalização e o controle social da política ou participação dos conselhos estaduais relacionados ao turismo, ao desenvolvimento rural sustentável e aos povos e comunidades tradicionais. Artigo 5º, o Plano Mineiro de Turismo, que se refere ao artigo 6º, da Lei nº 22.765, de 2017, conterá áreas estratégicas, programas, metas e ações para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado e relator da matéria, deputado Virgílio Guimarães? O relator, deputado Virgílio Guimarães, vota sim, senhor presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Tiago, voto sim. Gostaria de... É aprovado o parecer do nobre relator Virgílio Guimarães. Gostaria de aproveitar para registrar a presença da autora da matéria, competente, a deputada Leninha Souza, e parabenizar por mais este importante, essa importante contribuição para o nosso Estado, e registrar também a presença do meu amigo e deputado Carlos Pimenta. Projeto de lei 189 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a renovação automática de contrato, de execução continuada, e sobre a contratação de serviço ou aquisição de produto após período de teste pelo consumidor. autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Tiago Cota, a presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer para primeiro turno do projeto de lei, número 189 de 2019, relator de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe dispõe sobre a renovação automática de contrato de execução continuada, e sobre a contratação de serviço ou aquisição de produto após período de teste pelo consumidor. Publicado no Diário do Legislativo, de 1º de 3 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor e do contribuinte, e de desenvolvimento econômico para receber parecer. Em cumprimento do disposto, no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexado à proposição o projeto de lei, número 50 de 2015, que proíbe a renovação automática dos contratos para fornecimento de produtos e prestações de serviços por assinatura de autoria do deputado Fred Costa, desarquivado a requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 8º do Regimento Interno. Fundamentação, o projeto de lei 189 de 2019 visa impedir que as empresas fornecedoras de produtos ou prestadores de serviços por assinatura façam a renovação automática de contrato de execução continuada e dispõem sobre a contratação de serviços ou aquisição de produtos após o período de teste pelo consumidor. A norma visa evitar que produtos e serviços oferecidos ao consumidor para teste ou degustação sejam automaticamente renovados, tornando obrigatória a consulta ao usuário sobre seu interesse na manutenção do fornecimento de tais produtos e serviços. Salientamos que matéria semelhante tramitou na última legislatura na forma do projeto de lei 50.2015 desarquivado e anexado ao projeto em exame. Esse projeto chegou a ser aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico na legislatura passada. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou óbvices à matéria no âmbito da competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para dispor sobre a proteção do consumidor. No entanto, apresentou o substitutivo nº 1 no intuito de aprimorar a proposta e sua técnica legislativa. As principais alterações propostas no substitutivo nº 1 são previsão de exigências mais rígidas para a renovação de contratos com prazo superior a 60 dias e condições mais amenas para os contratos com prazo inferior, de modo que os procedimentos não inviabilizem determinados serviços postos à disposição do consumidor, especialmente aqueles de prestação mensal. b, inserção de dispositivo prevendo que a prestação de serviço ou o fornecimento de mercadorias após o período de teste só poderá ser objeto de cobrança após a manifestação expressa do consumidor pela continuidade, em cumprimento ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte em Análise entendeu que o projeto de lei visa proteger o consumidor evitando que ele tenha de arcar com custos com um contrato renovado automaticamente, sem o seu consentimento, e concordou que as alterações propostas por meio do substitutivo nº 1. No âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, devemos ressaltar que a renovação automática de contratos de prestação de serviços continuados é de grande valia para as empresas que podem fazer um planejamento mais eficiente de suas atividades, garantindo sua sustentabilidade e também para o consumidor, que não corre o risco de ter um serviço ou fornecimento de um produto interrompido devido à ausência de renovação do contrato. No entanto, essa prática pode abrir brechas para práticas abusivas por parte de empresas, por exemplo, na majoração de tarifas sem o conhecimento do usuário ou também mudanças unilaterais nos serviços oferecidos. Dessa forma, a proposta em epígrafe merece nosso apoio, pois busca impedir abusos em atendimento às necessidades do consumidor sem menosprezar a importância da sustentabilidade da empresa. Entendemos também que o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça aprimora o texto original, pois maximiza a conciliação dos interesses dos consumidores e das empresas e ainda reforça a defesa do direito do consumidor. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 189 de 2019 no primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Estado de Comissões, 22 de setembro de 2020. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco, como vota a deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano, eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, voto sim. Eu, deputado Tiago, voto sim. Aprovado o parecer. Com a palavra, a deputada Leninha, que nos acompanha nesta reunião, e a brilhanta esta comissão no dia de hoje. Obrigada, presidente. Tiago Cota, eu queria mesmo manifestar minha gratidão para nós, de primeiro mandato nessa legislatura, a gente fica feliz quando um projeto da gente é apreciado. Eu sei que na comissão há uma pilha de projetos para serem apreciados e nessa tarde eu fiquei muito feliz. Queria agradecer o deputado Fábio Avelar, a deputada Laura Serrano e o presidente, o Tiago Cota, mas de modo especial também ao Virgílio Guimarães que foi o relator com o parecer favorável à aprovação. Agora a gente seguir com os ritos aí dentro da casa e eu espero que em breve seja mais uma ferramenta para pensar o desenvolvimento econômico do Estado. O que a gente sempre diz não devemos ficar dependentes dos processos minerários, mas pensar em possibilidades para o Estado inteiro e esse é um projeto muito importante construído inclusive com várias mãos, com vários grupos que já desenvolvem um turismo de base comunitária, mas que com o projeto de lei se Deus quiser vai ser aprovado a gente consegue aprimorar essa questão do desenvolvimento econômico baseado nessas diversidades regionais dos potenciais de cada região. Então é só para agradecer, uma boa tarde, muito obrigada. Leninha, nós que agradecemos e o Estado que ganha com essa brilhante proposição de Vossa Excelência, parabéns pelo mandato de grande valia que Vossa Excelência tem levado aí nesses últimos anos e abrilhantado a nossa casa. projeto de lei 296 de 2019 em primeiro turno torna obrigatória a impressão do hino nacional brasileiro no material didático produzido ou adquirido no Estado. Autor, deputado Arley Santiago, relator, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Indago ao relator, deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Fábio Avelar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 296 de 2000 barra 2019. De autoria do deputado Arley Santiago, a proposição em epígrafe obriga a impressão do hino nacional brasileiro no material didático produzido ou adquirido no hábito do Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciências e Tecnologia e de Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e apresentou. A seguir, a Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia analisou a proposição e opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2 por ela apresentada. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer quanto aos aspectos econômicos nos termos do artigo 102, 13º combinado com o artigo 188 do regimento interno. Fundamentação. O projeto em análise objetiva obrigar os fabricantes de materiais didáticos produzidos no âmbito do Estado de Minas Gerais a imprimir a letra do hino nacional brasileiro no verso da contracapa de cada unidade. A justificativa apresentada pelo deputado baseia-se na consideração de que o verso do material poderá constituir-se em importante instrumento destinado à busca do senso de patriotismo cujo manuseio principalmente por estudantes poderá contribuir para o resgate dos valores de nacionalidade amor e comportamento para com a pátria que estão desaparecendo nestes tempos livres. A Comissão de Constituição e Justiça informou em seu parecer que a matéria está inserida no âmbito da competência concorrente entre União e Estado Distrito Federal e Municípios e não se insere naqueles votos de iniciativa privativa prevista no inciso 1 a 4 do artigo 66 da Constituição Estadual. Observou que a impressão material didático é bastante abrangente e que não seria razoável a impressão do hino nacional em diversos meios. Observou que os livros didáticos por exemplo são negociados diretamente pelo governo federal e repassado gratuitamente para todas as unidades da federação no âmbito do programa nacional do livro didático. Dessa forma segundo a comissão para atender o fim desejado pelo autor seria suficiente a impressão do hino nacional na capa ou na contracapa dos cadernos o que implica menores custos do que se tivesse que ser impresso qualquer material didático. a comissão de constituição e justiça lembrou que tratando de matéria semelhante a lei número 11 824 de 6 de junho de 1995 dispõe sobre a obrigatoriedade da vinculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e nas contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas com recursos de suas caixas escolares ou do tesouro estadual para uso de seus alunos nesse contexto apresentou o substitutivo número 1 que reduz o alcance da norma aos cadernos escolares propondo alterar o texto da norma em vigor de modo que ela passe a abranger não apenas os cadernos adquiridos diretamente pelas escolas públicas mas também os adquiridos de maneira centralizada por meio dos órgãos competentes a comissão a comissão de educação ciência e tecnologia concordou com o teor geral do substitutivo número 1 mas para aprimorar o texto de seu artigo primeiro e promover a adaptação necessária da emenda da lei número 11.824 de 1995 apresentou o substitutivo número 2 conforme explícita em seu parecer a alteração no artigo primeiro proposta pelo substitutivo número 2 tem o objetivo de possibilitar que o hino nacional e as mensagens de conteúdo educativo a que se refere a lei número 11.824 de 1995 possam ser impressas nas capas ou nas contracapas capas dos cadernos e não necessariamente em ambas de modo a racionalizar o procedimento em termos de recursos financeiros e operacionais contribuindo também para que o design visual do material impressa adaptação na emenda da propulsão por sua vez visa garantir conformidade com a nova redação dada ao artigo primeiro no que concerno ao exame de possível repercussão econômica do projeto sob análise competência regimental dessa comissão de desenvolvimento econômico cumpre-se ressaltar o entendimento que a exigência nele constubstanciada não acarretará custo relevante aos fabricantes de cadernos de minas gerais não vislumbramos portanto reflexos significativos para a economia do nosso estado diante do exposto opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei número 296 barra 2019 na forma do substitutivo número 2 apresentado pela comissão de educação ciências e tecnologia e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituições e justiça devolvo a palavra seu presidente em discussão parecer não havendo quem queira discutir encerra essa discussão em votação parecer os deputados cada um por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar contra a favor contra ou em branco como vota o deputado e relator desta matéria deputado Fábio Avelar sim senhor presidente como vota a deputada Laura Serrano eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Virgílio sim senhor presidente eu deputado Tiago voto sim portanto aprovado o parecer do deputado Fábio Avelar passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a votação dos requerimentos será nominal assim como foi feito na primeira fase da ordem do dia desta comissão requerimento 4871 2020 turno único requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Rivaldo de Souza ocorrido em 1º de 3 de 2020 em Medina deputado autor deputado Carlos Henrique como vota deputada Laura Serrano eu voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim senhor presidente eu deputado Thiago voto sim portanto aprovado aprovado o requerimento requerimento 5.080 de 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações com Dário Saravesi consul da Itália em Belo Horizonte pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira especialmente nos setores político econômico comercial cultural e social autor deputado Sargento Rodrigues como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto com declaração com declaração de voto depois eu não entendi com declaração política dele aqui no Brasil eu acho estranho isso eu vou votar sim e vou fazer a declaração de voto depois sim sim como vota deputado Fábio Avelar sim senhor presidente e o deputado Thiago Cota voto sim aprovado o requerimento deputado Virgílio ao final desta fase nós abriremos a palavra para a declaração de votos requerimento número 5.570 de 2020 requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Francisco Nazarello por sua posse como embaixador da Itália no Brasil em 7 de janeiro de 2020 autora deputada Rosângela Reis como vota deputada Laura Serrano voto sim como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar voto sim senhor presidente eu deputado Thiago voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento 5.669 de 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Marcos Brandão diretor presidente da BH Aiporte pela inauguração do Parque Aeronáutico Industrial do Brasil deputado autor deputado Duarte Bechir como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim senhor presidente eu deputado Thiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento número 5.721 de 2020 requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que interceda junto a CODENGE para que a fábrica de células de bateria de lítio enxofre seja instalada na região do Vale do Jiquitonha mais precisamente na região da cidade de Araçuaí e Itinga que são a maior fonte de lítio destacando-se que tal medida é de suma importância para que de forma compensatória levarem empregos e recursos financeiros para a região que sofrerá com esta exploração autor deputado Cleitinho Azevedo como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto não como vota deputado Fábio Avelar voto sim senhor presidente eu deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado parecer destacando voto contrário do deputado Virgílio Guimarães portanto aprovado requerimento destacando voto contrário do deputado Virgílio Guimarães requerimento dinópolis com mais de cinco décadas dedicadas ao cooperativismo cooperativismo e com 32 anos à frente dessa cooperativa da qual foi fundadora e é considerada a eterna presidente autor deputado Antônio Carlos Arantes como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim senhor presidente e o deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento número 5.926 de 2020 requer seja encaminhado ao prefeito municipal de Belo Horizonte pedido de informações acerca das denúncias dos vendedores ambulantes apresentados durante segunda reunião extraordinária em 11 do 3 de 2020 segundo as quais haveria a obrigatoriedade de vendas de produtos da Ambev exclusivamente durante as festividades do carnaval de Belo Horizonte de 2020 autor comissão de direitos humanos como vota deputada Laura Serrano voto sim como vota deputado Virgílio Guimarães como vota deputado Fábio Avelar voto sim deputado Tiago Cota vota sim portanto aprovado o requerimento destacando o voto em branco do deputado Virgílio Guimarães requerimento 5954 2020 requer seja formulado voto de congratulações com os senhores Sérgio Guzmão e Lucas Dib respectivamente presidente chefe de gabinete do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG pela brilhante diferenciada e competente atuação à frente desta instituição trazendo recursos e desenvolvimento da economia do estado autor deputado Antônio Carlos Arantes como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim presidente e o deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento 6.055 2020 requer seja encaminhado ao ministério do planejamento desenvolvimento e gestão e a governadoria do estado pedido de providências para que seja criado um porto seco no município de Montes Claros autor deputado Gil Pereira como vota deputada Laura Serrano meu voto é sim como vota deputado Virgílio Guimarães em branco como vota deputado Fábio Avelar voto sim presidente e o deputado Tiago voto sim portanto aprovado o requerimento destacando o voto em branco do deputado Virgílio Guimarães requerimento 6.122 de 2020 requer seja formulado voto de congratulações com a cooperativa regional de cafeicultores em Gachupé pelo recebimento de certificação recertificação do sistema de gestão ISO 909.001 deputado autor deputado Antônio Carlos Arantes como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar voto sim senhor presidente eu deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento número 6.131 de 2020 em turno único requer seja formulada manifestação de apoio ao povo libanês na pessoa do consul honorário do Límado em Belo Horizonte senhor Edmundo Abiáquio pela tragédia ocorrida neste ano em 4 de 8 de 2020 quando um depósito que armazenava grande quantidade de nitrato de amônia explodiu no porto da capital Beirute autor deputado Gustavo Mitri como vota a deputada Laura Serrano eu deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim presidente eu deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento o requerimento número 6.164 de 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações com a empresa Sorvete Amigo com sede em Araçuaí e presente em várias cidades do Vale de Quichonha pela iniciativa de criar e desenvolver juntamente com agricultores familiares e artesões o projeto Amigos da Nossa Terra Amigos da Nossa Gente Amigos da Nossa Terra Amigos da Nossa Gente que contribuirá para o desenvolvimento econômico do Vale do Jequichonha autor deputado Jean Freire como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Velar sim presidente e o deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento requerimento número 6.194 de 2020 turno único requer seja formulada manifestação de apoio ao povo libanês na pessoa do senhor Frederico Aburashid presidente da fundação libanesa de Minas Gerais em razão da lamentável tragédia ocorrida no Líbano em 4 de 8 de 2020 quando um depósito que armazenava grande quantidade de nitrato de amônia explodiu no porto da capital Beirute autor deputado Gustavo Mitri como vota deputado Virgílio como vota deputada Laura Serrano voto sim como vota deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim eu deputado Tiago Cota voto sim aprovado requerimento requerimento número 6.249 de 2020 turno único requer seja formulado voto de congratulações com as lojas de Edmil pelos seus 40 anos de atividade gerando emprego e renda autor deputado Duarte Bechir como vota deputada Laura Serrano voto sim como vota deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar voto sim eu deputado Tiago Cota voto sim aprovado requerimento requerimento número 6.261 de 2020 turno único requerem seja formulado voto de congratulações com a organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais pelos 50 anos de sua fundação autores deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Carlos Pimenta como vota deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente como vota deputado Virgílio Guimarães voto sim senhor presidente como vota deputado Fábio Avelar sim presidente eu deputado Tiago Cota voto sim portanto aprovado o requerimento passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão de votação de promoção da comissão não havendo requerimentos à mesa abro a palavra para declaração de voto e para o uso da palavra dos membros desta comissão algum deputado deseja fazer uso da palavra com a palavra deputado Virgílio Guimarães economia aqui processual vou logo fazer as declarações de voto e vou também colocar um outro assunto que gostaria de falar vou usar a palavra uma vez só em primeiro lugar eu queria justificar os votos digamos assim dissidentes se é que eu posso usar essa palavra foram diferentes dos demais votos eu queria fazer questão de explicar primeiro sobre a questão importante questão da fábrica de bateria de lítio e sua localização no voto acho que as manifestações da Assembleia elas claro que manifestam uma intenção manifestam mas elas algumas delas que tem uma formulação não creio que foi esse o caso é um pouco mais calcada na realidade a fábrica de lítio ela vai se colocar em vez de fora por uma questão de que lá já existe uma instalação é uma região também importante claro que nós queremos que a produção do lítio tenha como resultado uma expansão também de atividades comerciais industriais e de serviços que tem um efeito multiplicador ali no vale de equidão mas nessa altura de localização na fábrica quando existem já estudos e deliberações fundamentadas na economicidade que beneficia Minas Gerais eu acho que nós não devemos ficar incentivando uma digamos um pensamento um tanto ilusório nós devemos objetivamente buscar outras questões outros processamentos inclusive aproveitar agora por exemplo quando nós estamos discutindo esse tema o congresso nacional está discutindo o tema de mudar um pouco os critérios das EPS nós temos uma ZPL teoricamente temos uma ZPL em Diogo Flotone em Vado Mucuri que poderia ser ativado poderia ser a questão do aeroporto regional tem uma série de questões que podem ser acionadas inclusive direcionando os recursos e as contrapartidas do próprio lítio mas a ideia de fazer o processamento do lítio aqui em Minas Gerais e que será feito em Minas Gerais com economicidade e rapidez proporcionada por unidade industrial já existente numa cidade que oferece economia de escala e economias externas que é o caso de Juiz de Fora nós deveríamos focar com outro tipo de proposta no Vale de Juiz eu não estou livre de dar um voto só para dizer se votei não alguém pode dizer que eu sou inimigo do Vale de Juiz vai falar o que quiser mas eu não vou cometer um voto aqui controlando frontalmente a minha eu sou economista devo um pleito a minha formação profissional as análises econômicas que tenho e não vou colocar isso no requerimento no mínimo um requerimento que um tanto quanto me parece com todo respeito de quem votou a favor um tanto até extemporâneo dada a evolução das coisas como estão o benefício que Minas está obtendo algo muito semelhante fala a respeito do porto seco de Montes Claros eu falo isso com muita tranquilidade a questão de porto seco é recalcada eu estou dentro de muitos anos eu fui da comissão que tratou diretamente desse assunto é uma questão derivada do volume de exportações existentes não é o porto querer que uma unidade alfandegária que tem um despido enorme disso aí nós não temos pessoal suficiente para atender em Minas seguramente tem mais de 10 municípios seguramente algumas dezenas que remitem para o porto seco na van 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 na van expectativa de que o porto seco vai entrar em indústria não vai o porto seco é algo que vem depois vem depois você tem uma atividade de exportação vem depois que as questões se colocam tem outras modalidades que poderiam ser colocadas no norte de Minas sim na questão sobretudo da fruticultura enfim também se é a questão só de gestual para mim seria muito fácil votar a favor até porque eu sou votado no norte de Minas tive milhares de votos Montes Claros na cidade de Montes Claros sou o deputado dos deputados do bancário do norte sou o mais votado de todos e portanto eu poderia facilmente colocar meu voto sim eu não votei contra porque eu creio que a médio prazo haverá essa essa necessidade de se colocar um porto seco espero que sim que se tenha que desenvolver as atividades fazer-se os corredores de exportação acredito muito até na revitalização ferroviária que vai colocar esse assunto mas nós poderíamos até na questão do aeroporto industrial aqui de Confins por exemplo com muito mais razão nós teríamos necessidade de um porto seco aí para aproveitar esse esse hub e aéreo e que se conecte também com outros modais de transporte e de exportação também mas então eu eu queria esclarecer esses votos vou falar sobre cada um até porque estou me cedendo aqui bastante já no tempo gostaria também já fora das declarações de voto senhor presidente eu gostaria de pedir que já que estamos voltando com as reuniões das comissões e com as audiências públicas lembrar que já votamos o número me parece que é 69 64 de 5 de junho de 2020 fazer uma audiência pública sobre um importantíssimo tema que está colocado em pauta nesse momento foi alvo naquela ocasião da votação em Brasília do marco regulatório para saneamento básico e a discussão da sua adaptação em Minas da sua colocação aqui a discussão sobre a Copasa sobre os caminhos para o desenvolvimento aqui estão já nesse requerimento já aprovado então eu queria pedir uma excelência que desse uma analisasse os requerimentos que já aprovamos para a realização de audiência pública e pudesse marcar essa audiência eu daria sugestão de autoridades de pessoas que conhecem bastante do tema para que nós pudéssemos realizar uma bastante profígua audiência pública a respeito desse importante tema que é então a outra parte além das declarações de votos que faço não vou declarar todos os votos porque aqui tomaria muito tempo que apenas foi pedido adicionar a vossa excelência deputado virgílio esta audiência que vossa excelência citou já foi aprovada por essa comissão e vamos fazer um contato após esta nossa audiência essa nossa reunião para poder alinharmos a data para esta audiência pública ser realizada na comissão o mais breve possível fica aqui o meu compromisso com vossa excelência de ligar logo em seguida e organizarmos essa data obrigado ficamos acertados assim para mim está de excelente tamanho até porque o tema ele ele vai se manter aqui na principalidade dos nossos temas ainda durante o tempo obrigado obrigado deputado virgílio guimarães agora com a palavra passo a palavra para a deputada Laura Serrano aproveito Laura para lhe parabenizar pela vice liderança de governo está em belas mãos parabéns pelo seu trabalho por mais esta simbólica conquista da sua caminhada aqui neste parlamento muito obrigada seu presidente deputado Thiago Cota hoje eu quero declarar os meus votos principalmente em relação aos pedidos de providência eu vou ser muito breve mas dizer que os meus votos foram favoráveis aos pedidos de providências enviados ao executivo não atentando a uma aprovação do mérito em si mas porque eu acho que é importante que esses requerimentos e essas solicitações cheguem ao executivo que é quem tem e detém os dados econômicos do estado os meios necessários para poder inclusive analisar a viabilidade econômica de implementação e como que isso poderia gerar os melhores resultados os resultados mais eficientes pensando em termos de uso do recurso público de impactos econômicos e sociais para Minas Gerais como um todo então eu só queria esclarecer esse ponto senhor presidente que em relação aos pedidos de providência eu acho importante que eles sejam encaminhados ao executivo mas que o executivo ele tem todos esses dados e informações e capacidade para análise da viabilidade da implementação ou não dos empreendimentos e das solicitações que foram apresentadas aqui nessa comissão obrigada senhor presidente obrigado deputada Laura Serrano cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado gente obrigado obrigado Obrigado.